Um som que toda a infância deveria ter. Foi em busca dessa melodia que Josi e Josimar criaram a Associação Beneficente de Cayon, palavra grega que significa justiça. Com o apoio do Criança Esperança, eles formaram o coral infantil Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, e há 16 anos oferecem música para mudar vidas. Dar atenção, dar carinho, tudo isso faz parte da música. Com o projeto, 139 crianças e adolescentes têm aulas de música e aprendem a tocar um instrumento. E a gente é, tipo assim, uma família. Bastante esperança, bastante amor, bastante carinho. A maioria faz aqui a primeira refeição do dia. É difícil tocar? Não. Só dói um pouco o dedo, né? O professor é um bom professor, ensina mais rápido, né? Para ele tocar o violão. Quando eles se reúnem, a voz, o violão e a flauta ganham força. A música ensinou uma lição que tem ajudado a melhorar a vida por aqui. Eles descobriram que juntos fica mais fácil de serem ouvidos. E ainda cantam com as mãos. As crianças que não ouvem também participam do coral. E mesmo quem nunca estudou inglês aprende a cantar assim. Imagine all the people 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 Legenda Adriana Zanotto